Oi amigos, tá de volta com mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje é muito, muito, muito legal porque estamos aqui no sábado 10 horas da manhã com o nosso Maria Vivi Galera, vou responder as perguntas que vocês mandaram, tá? Todo sábado eu tô aqui às 10 da manhã e vamos começar com tudo Dá o like aí, 105 mil likes, inscreva-se no canal da Virgínia e... Ativa o sininho Ativa o sininho que todo dia tem vídeo às 7 da noite E sábado tem o meu aqui, 10 da manhã, tá bom? Todo sábado eu tô aqui, então vamos começar, roda a vinheta Meu Deus do céu, rudiou, 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 caiu dentro do meu sol Então é isso gente, deixa muito like aí, o Zé já falou com vocês Segue no Inza também, tá aparecendo aqui em cima Comenta ideias de vídeo pra gente continuar trazendo aqui pro canal E hoje o quadro é especial BBB O Zé Felipe vai comentar sobre o BBB Vocês mandaram perguntinhas pra ele lá no Instagram dele Porque ele sempre pede por lá, por isso que é importante seguir ele lá Se vocês quiserem participar do vídeo É só mandar perguntinhas pra ele lá no Instagram dele e seguir ele lá, tá bom? Então é isso, a mão tá preparado? Nasci pronto Lembrando que o BBB acabou de começar, né gente? Tem nenhuma semana que começou Mas enfim, gente, teoricamente esse vídeo vai sair no sábado A gente tá fazendo na quarta, então o BBB começou, não tem nenhuma semana Por isso tudo que o Zé vai responder é o que ele viu É o pouco que ele viu, porque a gente também não tem aquilo que assiste 24 horas Então a gente tá vendo que tá sendo transmitido na televisão Tá lendo as notícias também E vendo fofoca e tal Mas a gente não tem o negócio que vê 24 horas Então paciência Lembrando que toda a opinião que o Zé Felipe for dar aqui pode ser mudada, né amor? Pode, oi A opinião só para de mudar quando a gente morre Exatamente E bora lá começar a pergunta Diz o Zé Felipe que ele separou uma aqui que não é do BBB Eu não sei qual que é Ele quer responder essa daí E ele quer responder essa Não, porque tem pouco tempo que começou o BBB Então tem muita pergunta da mesma Entendi Primeira pergunta é O que achou da VTUBE? A VTUBE do gato, né? O amor do gato Eu acho que ela tá com muito medo da VTUBE Medo por cancelar ela E não tem estende de cancelar Pra mim não existe Porque ninguém é perfeito Entendeu? Então estende de cancelar Assim é a maior bobagem do planeta Terra Você tem medo de ser cancelado Se não você não faz Se você não errar Se você não falar Mas eu acho que Deixa eu falar pra você Pode falar, desculpa Vou dar um exemplo aqui pra você Pode dar Você só melhora Se você errar É Então você tem que falar mesmo O que você tá sentindo Fazer as coisas Mas o que ela falou, você viu? Ela falou assim Que o cancelamento não permite a evolução O cara que cancela Ele não tenta dando bode Porque não existe Você cancelar os outros Só se você for Jesus Cristo Tá, eu nunca errei Então beleza Você pode cancelar Por quem que você quiser Mas eu tô ficando doido Todo mundo erra, né? É verdade E outra coisa Você cresce nos seus erros Mas isso que ela tá Não é medo, eu acho Isso que ela tá É trauma Que ela criou É medo, medo Então, ela tem um trauma Ela tem um trauma De ser cancelado, entendeu? E eu acho que é tipo Mais fácil As pessoas pararem De fazer isso Do que as pessoas A gente Não ter medo, entendeu? É, porque tem aquela frase Quem tem medo Mas É isso É Mas eu acho que ela vai evoluir Bastante lá no Big Brother Se você ser você mesmo Se você errar E alguém tiver um companheiro Se eu chegar e falar assim Você tá errado isso aqui Você vai entender que você tá errado Você não vai fazer aquilo mais Você vai fazer de novo Mas ninguém vai deixar de errar Eu é, você é Porque a gente é ser humano E todo ser humano erra Mas o negócio É você errar E não cometer o erro de novo Aprender Porque a burrice É você permanecer no meu erro É, é verdade Nossa, ele fica exaltado Vocês viram ele Mas eu tô Vai, próximo O que acha do Rodolfo No BBB? Rodolfo Fez amizade muito boa Lá no Big Brother Com um menino lá O da Janá Caio Caio E o Rodolfo é um cara O Rodolfo tem muito tempo que eu conheço ele, né Ele é a dupla dele Ele é daqui de Goiânia, né Ele é de, acho que, Uruaçu Ele é de Goiás É, do estado de Goiás O pai dele, Juarez Faz um nosso Bom na cozinha E eu tô achando ele muito bom Gosto muito do Rodolfo O cara centrado Ele tá mais quietinho também Ou ele é desse jeito É que eu não conheço Ele é meio veaco, né Tá só iano ali Nossa, aquele que é uma língua É, oi, tchau O que é veaco? Veaco é ligeiro, né Tchau Ligeiro esperto É essa a opinião do Zé Felipe Zé, você participaria do BBB? Não Não, não dou conta, não Só porque eu queria te ver lá Não, vai Dei eu aqui Preso, né Preso, preso Preso? Preso dentro daquele trem lá Não dou conta, não Parece Ele fica preso dentro da casa Mas com a escolha de sair Você não leva em São Paulo lá, não? Ah, é? Como se puder sair, vai Você lembra Não dou conta, não A sensação, né A sensação, preso Você faz igual o gato Saiu dando aquelas palmas Ah, não Mas eu não É, neném Você tá brincando Próxima pergunta Pra quem você tá torcendo que ganhe? Lembrando o que? Tem dois dias de BBB, viu gente? O Caio Caio De Anápolis De início é o Caio É, porque eu achei Por enquanto eu achei Ele meio parecido Eu achei ele muito divertido É, eu Gente, a única entrada Intro, né Que fala Que os participantes fizeram A única que eu ri De dar gargalhada Foi do Caio É, não Eu tô fazendo boi Ele é muito engraçado Cris Martin é Espontâneo Eu gosto de gente espontânea Eu gostei dele Quem você acha Que vai ser o Maria Fifi da casa? A pergunta já tá óbvia Nesses dois dias O Projota, né O Projota Ele tá bem na fofoca Ele tá fazendo um trabalho lá dentro Ele tá representando o Maria Fifi Tá, tá Todos os Maria Fifi do Brasil Ele tá representando Ah, mas eu acho Que vai ter muita fofoca ali ainda Vai Vai ter demais Você viu A Viih Não, mas eu acho O Rodolfo e o menino A Viih A Viih Eu acho que a Juliette Já chegou falando Sobre os outros É Sobre o que Já chegou fofocando já Pra Camila De Lucas Você viu? Já vi Já entrou errado Próximo Pergunta O que você achou Do Fiuk Cantando inglês? Nem sabia o que estava dizendo KKKKK Foi massa É, ué Igual nós mesmo Cantando inglês, né Eu não vi não Eu vi um pedacinho Chorando, né Chorando e cantando inglês É a música do Harry Styles É Ele estava cantando Eu vi só Cantou errado Não sei Eu vi Eu acho que ele estava Chorando Como não vai sabendo Fala inglês também Você cantou errado É, por isso que eu estou perguntando Mas não é ele que fala Não fala nada não É, não É igual nós Não, gente Canta errado Não tem jeito Mas não sabe Aproveitando aqui Que a gente está nessa do Fiuk Vou colocar outra pergunta Aqui que é Zé O que você está achando Do Fiuk e da Juliette? O Fiuk está doidinho Para ela vazar Paredão 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 Gente Cabe Não está falando não Mas cabe Pelo amor de Jesus Cristo Põe ela num paredão Põe ela num paredão Para ela vazar Para ela vazar Para ela vazar Eu acho que agora Eu acho que agora Que eles entraram na casa Ela vai dar um ar para ele Eu acho que ele estava muito fechado Só tipo Seis participantes Ai Você vai ver O que ele vai ver naquilo ali Ele está doidinho Para ela Pegar descendo Para Paredão Todo dia Ele está dando para ver Na cara dele Você não olha para ela Você já imagina um paredão Bora para a última pergunta Que é A de não é BBB Tá gente Essa pergunta agora É que ele escolheu Porque ele achou interessante Ele quer responder ela Zé Eu quero ser blogueira Meu marido não deixa Eu usar o Instas E eu uso escondido Estou certa? Eu pergunto para ela Se ele é marido ou pai dela É porque eu estou ficando doida Você é casada com Com um ditador O amor Como chama o que é o chinês? Como chama o que é o chinês? Saddam Não O que é o japonês É o Kim Jong-un É o caso Se você é casada com o Kim Jong-un Quem? Quem? Kim Jong-un Kim Jong-un Eu acho que é Sim, não sei também Kim Jong-un Só pode Não está deixando de fazer nada Coloca o fofoca Clédio Do Kim Jong-un Esse cara aqui Cuidado Ele está vigiando a gente Coloca não Coloca não Coloca não Depois ele cancela o vídeo Cancela não Ninguém vê ela não Não pode não Só para ver dele Só tem dele O bonitão andando na televisão Ele está focado em assistir Agora é estranho Está vendo as duas coisas Maravilhíssima Agora estou fazendo fofoca internacional Nossa senhora Ele está sabendo tudo Tudo Nacional e internacional Estou dentro Antigamente comecei pequeno Comecei só do estado Depois abrendi o Brasil Agora estou lá fora Agora estou falando dos presidentes Chinês Coreanos Tudo Nem eles Manda um recado para eles Então Gente Não Manda não Manda não Ela está certa de usar escondido Eu acho que não Sabe por que eu acho Que ela não está certa de usar escondido Porque ela não tem que ser escondida Não tem problema nisso Qual é o problema nisso Para ela usar escondida Mas talvez ela cansou Do marido dela reclamando E aí para ficar em paz Você tem que virar para ele E falar assim Olha eu vou usar Eu não estou fazendo nada de errado Eu vou usar Pronto Gente o que é isso É uma coisa tão simples Meu Deus Né Eu acho até errado Não tem nada de usar escondido Você tem que usar com ele sabendo Você tem que fechar na frente dele Assim ó Ou mexe escondido Dele Mas ele sabendo você está Que século que ele vive Parou lá atrás Estou ficando doido mesmo Você vive na prisão sem grade Meteu a frase de efeito Você não falou hoje de ser coach Não mas hoje eu não estou coach Hoje é mais BBB fofoca Mais Te amo Também te amo Então é isso gente O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Deixa muito like aí Zé Felipe especial BBB Se vocês quiserem que ele continue Ele pode continuar né amor Todo mês Todo sábado Acho que dois Não De duas semanas Falar sobre o BBB Ah tá Porque vai acontecer bastante coisa né Ah vai né Então Apenas começou Apenas começou Segue ele no Insta Aparecendo aqui em cima Para vocês Porque ele sempre pede perguntinhas Por lá Se vocês quiserem participar do vídeo É só seguir ele lá Para mandar pergunta E ele responder aqui nesse vídeo Fechou? Me segue também Estamos numa 17 milhões Então vai Se me segue lá Se inscreve no canal Estamos numa 8 milhões Aqui no YouTube Comenta deste vídeo Desculpa Eu buguei um pouco O raciocínio aqui Mas é isso né Meu lindo É Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Até logo Meu Deus do céu Rudeou 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 Cadeu do meu sol